A vereadora Dani Portela durante pronunciamento na tribuna criticou a violência política no país e citou episódios de ataques a partidos de esquerda. No último dia 14, ali nas imediações da BR-232, naquele quartel, circulou um vídeo. Esse vídeo aparece um homem que defende naquele momento a intervenção militar, que está fardado e que se apresenta como cristão. Esse homem diz o seguinte, nós temos que entender que esse povo do PT e do PSOL, que vier para a rua, é filho do demônio. Eu sou um pastor, sou um capelão, sou um capitão e sou armamentista. Eu vou pegar em arma, porque esses demônios merecem e eu vou matar todos eles. Não é possível que alguém defenda uma atitude como essa. Não é possível que tanto tempo depois, essas pessoas ainda não aceitem o resultado legítimo eleitoral das urnas. Nós não toleraremos defesas antidemocráticas. Essa pessoa, ela já foi representada no Ministério Público, ela precisa ser responsabilizada. Não podemos esquecer da nossa companheira de partido, Marielle Franco, que foi vítima de um feminicídio político. Não podemos esquecer de Marcelo Arruda, liderança do PT de Foz do Iguaçu, que foi brutalmente assassinado no seu aniversário, na frente dos seus filhos e da sua família. Não podemos esquecer mestre Moa de Catandé, que foi assassinado em 2018 por violência política. E nós queremos dizer que estamos aqui em defesa não só do Estado Democrático e do Direito, em defesa de uma democracia plena, popular e participativa.